Quais foram os melhores e os piores fundos imobiliários do semestre? Quais pagaram mais dividendos? Quais tiveram cotas mais valorizadas? É o que você verá no Cafeína de hoje, onde falaremos também das perspectivas. Logo depois da minha. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando. Estamos passando a régua no primeiro semestre do ano e fazendo uma série de especiais. Mas antes de começarmos com o anúncio por Doni Lenútil, qual o tema de hoje? Você já deu o seu like, já se inscreveu no canal, ativou as notificações, compartilhou. Agora sim, Doni, por gentileza, siga, nos diga para onde iremos. Eu estou meio pronto, agora sim. Agora você está devidamente acomodado. Sim, eu puxei mais. A minha também está com... É que eu estou com a cadeira um pouco mais para trás. Tinha que pegar aquela bolacha de chupe e colocar aqui embaixo para travar a mesa. Sim, é o calço. O calço da mesa. Sambiboy, cá estamos nós trazendo quais foram os melhores e os piores fundos imobiliários do semestre. Tanto pela variação nas cotas, quanto por aqueles que pagaram os melhores rendimentos. Além disso, trouxemos também as recomendações dos analistas para o segundo semestre do ano. Nos dois programas anteriores já trouxemos quais foram as ações, os BDRs e os investimentos em renda fixa que tiveram o melhor e o pior desempenho no semestre. Se você que nos ouve ou assiste perdeu, é simples. Basta procurar os últimos cafeínas no próprio canal do Investimentos. O mercado de fundos imobiliários viveu um semestre conturbado. Puxado pelas incertezas da pandemia, pela elevação da taxa Selic, além da apreensão sobre uma possível tributação sobre os rendimentos de FIIs. Segundo a B3, o IFIX, que é o índice de referência para o mercado de fundos imobiliários, apresentou uma queda de quase 4% entre janeiro e junho. Só nos últimos 30 dias o rendimento caiu ao menos 2%. Desde o início da pandemia, que os fundos de tijolo ligados principalmente a shopping centers foram os que mais apanharam. E mesmo os fundos ligados a escritórios ainda estão caminhando em um terreno de incertezas. O home office deve continuar, Doni, mesmo com grande parte da população vacinada. Pelo menos é o que a gente tem visto em outros países. Então esse formato híbrido pode ser uma realidade. Isso não significa que as empresas vão entregar os seus escritórios. Mas talvez, Doni, vão necessitar de espaços menores. Já os fundos de papéis, como o CRI e LCI, sofrem menos impactos de curto prazo porque os títulos continuam rentabilizando os fundos. Isso se não houver uma crise de crédito, que não foi o caso até aqui. Além disso, alguns desses títulos são indexados à inflação, que nos últimos 12 meses está com os principais índices, basicamente PCI e GPM, sob pressão considerável. E por isso, esses ativos se tornam uma forma importante de preservar o seu capital nesse momento. Sendo assim, eles estão mais atrativos. Vamos conhecer então os fundos imobiliários que tiveram um maior yield, ou seja, que pagaram os maiores rendimentos aos seus cotistas no primeiro semestre. De uma lista de ideias que vocês vão ver na tela, fizemos uma análise um pouco mais profunda dos três primeiros lugares. Na terceira posição ficou o hectare, conhecido pelo ticker HCTR11. Ele é um fundo de papel que aplica 72% dos seus recursos em CRIs, que são do União Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ao menos 27% dele está alocado em multipropriedades, 15% em loteamentos e 19% no setor corporativo e 9% ainda em shoppings. Ele registrou 9,4% em rendimentos pagos aos seus cotistas no semestre. O FII vem pagando um dividend yield mensal entre 1,6% e 1,9% nos seis primeiros meses do ano. Já quem pagou o segundo maior rendimento no semestre foi o Urca Prime Renda. O dividend yield pago foi de 10,3%. Esse FII foca na compra de CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. É híbrido e tem pouco mais de 9 mil cotistas. Seu IPO foi recente em agosto do ano passado, 2020, mas ele já movimenta mais de R$ 1,8 milhão diariamente. A média paga em yield nos últimos 12 meses foi de R$ 1,88 ao mês. E no primeiro lugar temos um FII voltado para duas lajes comerciais no centro de São Paulo. O SP Downtown entregou uma rentabilidade de mais de 20%, além de também se destacar no mês de junho, com maior yield, 4,7%, segundo o Trademap. Porém, quando analisamos a outra ponta, a rentabilidade das cotas, esse foi o fundo que teve o pior desempenho do ranking, que mostraremos logo mais. Uma perda de 27,4%. O que fica explícito de como um FII pode, de repente, pagar bons dividendos e suas cotas irem mal. As coisas não são tão relacionadas. É verdade. Esse é um fundo de gestão passiva, com um único imóvel atualmente. Ele tinha dois imóveis, mas vendeu um deles em 2019. Agora, esse único imóvel que ele tem fica no centro de São Paulo, mas está 100% locado para um único locatário, que é uma empresa de call center. E com a pandemia, muitos call centers conseguiram trabalhar em sistema de home office. Já o motivo dos dividendos pagos terem sido gordos é justamente devido à venda do imóvel em 2019. Como o valor da venda foi parcelado, o FII ainda está distribuindo o rendimento referente à venda do imóvel aos seus cotistas. Mas, como esse imóvel deixou de existir no portfólio do FII, o seu valor vai ser subtraído do valor da cota, o que acaba por diminuir o valor patrimonial do fundo. Por isso, a necessidade de sempre pesquisar quantos locatários tem no fundo, quem são eles e o momento que este fundo, ou fundo que você está analisando, está passando. Quando a gente analisa o cenário dos últimos seis meses, os fundos de papel tiveram melhor desempenho entre os tipos de FIIs. Historicamente, os fundos de papel têm uma volatilidade um pouco menor que os outros fundos por conseguir ancorar os cotistas através de dividendos maiores que a média da indústria. E os dividendos pagos são o maior atrativo para quem investe nessa modalidade. Se você que nos assiste ainda não conhece todas as modalidades dos FIIs, são elas fundos de tijolo, que investem em ativos reais, como prédios, galpões, shoppings, hospitais, FOFs, que são os fundos de fundos, e os fundos de papel, que investem em títulos e papéis do mercado imobiliário. Nesse último caso, o mais comum é investir em certificados de recebíveis, ou letras de crédito imobiliário, ou ainda letras hipotecárias. Já fizemos um programa falando tudo isso sobre o FIIs e muito mais, que inclui essas categorias. Por isso, o menino Zanuto vai pôr o card logo em cima de nossas cabeças. Agora fiquem de olho na tela que lá vai a nossa lista com os 10 top FIIs do semestre no quesito rentabilidade das cotas. O fundo Habitat II vem na terceira posição da lista. Suas cotas rentabilizaram mais de 10% no semestre. Esse é um FII de papel que investe predominantemente em títulos de dívida imobiliária. Já o FII hectare foi o mesmo FII que ficou no terceiro lugar no ranking dos melhores dividendos. Mas nessa lista, ele registrou o segundo maior rendimento de cotas. Este FII investe majoritariamente em CRIs. Seu IPO aconteceu em agosto de 2018 e seu benchmark é o CDI. Ele tem mais de 96 mil cotistas. E agora na primeira posição temos o BB Progressivo. Ele foi o FII que mais rendeu aos seus investidores na valorização de cotas. Um rendimento de 24,5% nos últimos seis meses. O interessante é que ele tem apenas dois imóveis, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília. E ambos são alugados pelo Banco do Brasil. Este fundo iniciou em 2004, é administrado pelo BTG Pactual e é destinado tanto para pessoas físicas como jurídicas. Quem investe nele se expõe aos riscos envolvidos em todo o contrato de locação, que é o risco de vacância ou de falta de demanda do imóvel. Nesse caso, quem é o locatário? O próprio Banco do Brasil. Conclusão, o risco pode ser considerado baixo. Já entre os FIIs que registraram o pior desempenho nos últimos seis meses, se de um lado a gente falou dos vencedores, agora aqueles que patinaram um pouco. Três rentabilizaram mais de 20% negativos aos seus cotistas, ou seja, deram prejuízo superior a 20%. São eles o SP Downtown, a respeito do qual a gente já falou agora há pouco, o RB Capital Renda FII com queda de 25% e o Pátria Edifícios Corporativos com recuo de 20,4%. Segundo o José Falcão, analista da Easy Invest by Nubank, apesar de os fundos de shoppings e escritórios terem sido os mais impactados pelo risco de inadimplência e vacância, o pior momento já passou. Então, o que ele fala, Doni? Pode ser uma boa se expor a esses ativos no segundo semestre, de forma controlada. Pode ser uma oportunidade de compra, tendo em vista que eles já foram bastante descontados em relação ao seu valor patrimonial. Já no caso dos fundos de papel, como Cris e LCIs, o Falcão destaca que esses continuam rentabilizando no curto prazo e por alguns serem atrelados à inflação, podem ser ótimos instrumentos de preservação de capital. O analista também cita os títulos indexados ao CDI, que com a alta da Selic podem beneficiar os cotistas com rendimentos maiores. Na carteira de fundos imobiliários da nossa parceira, que é a Inves Invest by Nubank, os FIIs de papel indexados à inflação ou CDI são considerados os melhores investimentos, além do FII de galpão logístico, que deve se beneficiar com o crescimento do e-commerce e, com isso, a necessidade de novos canais de distribuição por parte das empresas. O José Falcão recomenda os seguintes fundos imobiliários. Para Nicolás Merola, na lista da inversa publicações, os fundos de papel possuem vetores de alta mais claros e certos com a alta da inflação e juros ficarão melhores precificados, enquanto os fundos de tijolo ainda precisam provar seu valor na reabertura econômica, apesar de estarem bastante descontados. Merola recomenda os fundos de papel como melhor alternativa para o segundo semestre, com um retorno ajustado ao risco. Entre esses ativos, o RBR rendimento high grade, que também foi indicado pelo Falcão. Para investidores com portfólio mais conservador, indexado ao CDI e à inflação, o fundo tem um retorno em dividendos de 7,2% para os próximos 12 meses. Ainda entre as recomendações da inversa, estão mal a capital recebíveis imobiliários para investidores mais arrojados, com uma carteira indexada majoritariamente à inflação. O fundo tem um retorno em dividendos de 7,9% para os próximos 12 meses. Bom, e para fazer toda essa análise, é claro que a gente tem que ficar de olho também daqui para frente, não apenas no retrovisor, mas no nosso parabrisas, segundo semestre. Existe um certo mau humor com relação à reforma tributária, com a inclusão no texto da tributação do imposto de renda em 15% sobre os rendimentos dos FIIs, e, obviamente, isso não é bom para a indústria. Reduz a atratividade de investimentos na classe de ativos e impacta a economia real que precisa desse instrumento para se financiar e fomentar o mercado imobiliário, que gera emprego, renda, arrecadação para o próprio governo. Enfim, é um elemento que a gente tem que colocar aí na conta. Porém, como diria Taleb, não podemos considerar isso como um cisne em rio, algo inesperado que pega investidores de surpresa. Todo mundo já sabia que isso viria para debate no Congresso em algum momento. Então, o mercado está reagindo negativamente no curto prazo, a gente não sabe também o que vai ser passado, porém, deve ser absorvida a informação no tempo e a gente vai ver a versão que o Congresso vai trabalhar, porque nem sempre o que chega é o que passa. Então, todo mundo de olho nisso no mercado. Por isso é comum que muitos ainda se perguntem se vale a pena investir em FIIs. Para o Merola, os fundos imobiliários, como classe, agregam muito para o investidor. Isso porque eles carregam características como a renda mensal e a diversificação que poucos ativos conseguem oferecer. Dito isso, apesar de cenário menos favorável, ele acredita que vale a pena investir. O ideal é que você pegue esse montante, você pretende investir, e divida esse montante em partes ao longo dos próximos meses. Isso deve evitar esse timing, já que com a tributação de rendimentos batendo a porta, a classe de ativos como um todo tende a ter muita volatilidade no curto prazo. Inclusive, os analistas veem isso como natural. Resumindo, Sammy Boy. É bom, mas toma cuidado. É, mas não é. Não, eu acho que fundos imobiliários são legais tudo. Eu não gosto de ver só rentabilidade, eu gosto de ver as duas coisas juntamente, porque as duas partes são ganhos para o investidor. Agora, a reforma tributária mexe bastante nisso, né? Porque imagina, se for aprovada 20%, os rendimentos, principalmente de aluguéis que eram exentes, começam a ficar um pouco mais caros. Então, vão ter ajustes, mas eu acho o mercado imobiliário um mercado interessante como um todo. E tem várias facilidades, né? Você comprar um imóvel como pessoa física, primeiro, você precisa de muito dinheiro, segundo, você não tem diversificação, terceiro, que provavelmente você não tem o mesmo know-how de um profissional desse tipo. Muito bem. Vamos agora para o giro de notícias. O governo brasileiro já definiu o modelo de privatização dos Correios. A proposta que o Ministério da Economia quer ver aprovada pela Câmara dos Deputados prevê que a União se desfaça de 100% da empresa. Ou seja, o governo pretende vender integralmente o controle da companhia em formato de um leilão tradicional. Logo após levantar 4,4 bilhões de dólares e fazer seu IPO na Bolsa de Nova York, a Didi, que é dona da 99 no Brasil, registrou uma forte queda de suas ações após a China impor novas restrições à empresa de tecnologia. O governo chinês proibiu que lojas de aplicativos oferecessem o aplicativo da companhia no país. O Nubank lançou nesta terça-feira, dia 6, seu novo cartão de crédito Nubank Ultravioleta no segmento Premium. Este terá benefícios para clientes, como o cashback imediato de 1% em todas as compras, que rende automaticamente 200% no CDI. O cashback não expira e pode ser utilizado a qualquer momento pelo cliente. Seja transferindo dinheiro para sua conta, seja trocando por milhas na Smiles, ou investindo na corretora Easy Invest by Nubank. Muito bem, mais um Cafeína Especial do primeiro semestre do ano. O que foi? Quem rendeu? Quem não rendeu? E, claro, sempre um gostinho da previsão para o futuro e um gostinho de você. Esperamos querer ver mais nossos conteúdos aqui no nosso canal no YouTube, também no investenews.com.br ou em qualquer outra rede social que você faça parte. Tchau. Tchau.